Alô, pessoal! Vamos iniciar uma outra atividade da Escola de Verão de 2023, denominada O Confinamento e as Três Cores. Essa vai ser a nossa primeira aula, intitulada também CERN Salamanca. Vamos tentar entender o que é isso. A nossa motivação é mostrar a vocês que a Física não é linear. Não é uma escada, um degrau atrás do outro. Tem muitos saltos que são dados, muitos furos são deixados e as pessoas têm que ter percepção. Não adianta você só trabalhar em Física na corrente de ideias dos outros ou das estabelecidas. Nem sempre as correntes de ideias estabelecidas são um ponto final. A Física é cheia de buracos e, diríamos mais, é cheia de mistérios. O mistério que nós aqui desejamos elevar é o mistério da cor. Então, a cor é uma entidade que apareceu na Física desde 1964 e ela participa da Física, mas não é prioritária. Vamos dizer, não existe na Física um quântum de cor. A Física promulga quarks e esses quarks têm carga, massa, espin e cor. Então, o quark não é uma entidade quântica quimicamente pura para se estabelecer o significado da cor. Esse é um grande vazio que nós acreditamos existir na Física. Em palavras outras, existe um grande vácuo de uma ontologia da cor a ser considerado. Nessa história, nós vamos ver que o nosso ponto é mostrar que o CERN e a Física oficial não estão comprometidos com a cor diretamente. A cor vem junto com todo um invólucro, mas não é separada quimicamente. Por que nós estamos falando isso? Porque uma maneira de entender o momento histórico da Física é compreender que nós estamos diante de uma idade do confinamento. Opa, o que seria essa idade do confinamento? É fácil se entender. Por quê? Há cerca de 50 anos que a Física descobriu os quarks. 100 mil números de experiências são feitas diariamente e nunca se viu um quark livre. Portanto, existe uma pergunta física que é o que significa o confinamento. Como compreendê-lo? Nesse sentido, a gente propõe fazer uma viagem. Assim como Colombo fez a sua viagem 500 anos atrás, existe um novo mundo no mundo subatômico que seria aquele caracterizado pela cor. E esse novo mundo que vai além dos quarks é a nossa proposta ao reino do céu. Dizer a eles, olha, existem terras e ventos além do modelo padrão. Como nós sabemos, o modelo padrão é feito com partículas com flavor. Não existe partículas somente feitas de cor. Então, o modelo padrão possui seis tipos de quarks com flavor, mas não especifica um quântum de cor. Esse quântum de cor é a nossa viagem de busca. Mas é uma viagem de busca que não é tão simples assim. Para você fazer essa viagem, você tem que caracterizar a seguinte anunciação. Estamos diante de uma natureza confinada. Esse é um tema, diria, epistemológico. Alguma coisa nova está a existir e nós temos que ter uma meditação mais profunda. O que significaria essa meditação mais profunda? Eu gosto muito de reviver a escola de mistério do Egito Antigo. Isso porque, hoje em dia, nós temos uma formação, todos nós aqui estudamos ali, acolá, fazemos prova, fazemos tese, N mais umas coisas. E deixamos escapar uma coisa que, naquela época, era a matéria-prima, que seria a presença do mistério. Então, hoje em dia, um físico, ele é chamado a fazer uma teoria. Então, dada uma pleia de medições experimentais, a pergunta que tem é que teoria consegue conceber toda essa diversidade experimental. Mas, vamos dizer, para você fazer uma teoria, você não basta ter resultados experimentais, mas como você tem que ter uma leitura de um momento histórico. Qual o momento histórico atual da física? Qual o momento histórico atual da sociedade? Qual o momento histórico atual da economia? Então, se você ver, vamos dizer, a economia do Manifesto Comunista de 1848 era capital-trabalho. A economia atual é uma grande luta entre a produção e o financeiro. Quer dizer, o mundo é dominado num momento histórico do capital financeiro. Passando isso para a física, a física pergunta o seguinte, se você quer fazer uma teoria, Jacaré, me mostre não apenas o momento histórico, como a expressão as universalidades que constroem aquele momento histórico. Então, quando o Darwin foi fazer a evolução das espécies, o que ele entendeu? Ele entendeu o conceito de adaptação. E a adaptação é um conceito, a seleção natural por adaptação, é um conceito que existiria aqui na Terra ou se tiver algum bicho em Marte. Então, começa a ter uma universalidade. Então, a seleção natural da espécie é uma universalidade e, assim, você pode formular a sua teoria. Bom, vamos voltar à nossa física, ao LHC, questões de universalidade que tem no LHC. O que nós estamos querendo dizer aqui é que existe uma universalidade a ser defrontada, que é a questão do confinamento dos quarks. Esse confinamento onde tem quark está confinado. E o que significa isso? Que momento histórico ele está trazendo? O que nós refletimos é que o momento histórico que ele conduz é o do caminho da cor. Portanto, o que está por trás dos confinamentos dos quarks dessa universalidade é a presença de uma grandeza física chamada cor. bom, então, nós começamos a ter, vamos dizer, uma vocação de busca. A nossa vocação de busca é o significado da cor. Entender qual é a sua ontologia, qual é o seu paradigma, enfim, qual é o seu fundamento. mas você, para fazer uma vocação, você tem que ter um espírito aberto, não achar que as coisas estão aqui ou acolá, as coisas vêm de um geral e aquele geral tem que tomar forma, tem que tomar corpo. E esse geral a gente chamaria aqui do teatro da física fundamental. Então, como é que se compõe um teatro em física? Esse teatro nosso se voltará evidentemente à cor. Mas você precisa gerar palavras, você precisa gerar equações, você precisa gerar experimentos e você precisa gerar também humor. Então, nada é tão assim, tão bem definido. As coisas assim, elas são múltiplas. Dentro dessas multiplicidades, elas vão tomando sua forma e construindo um corpo que é aquele corpo teórico. Dessa maneira, nós estamos diante do desafio do teatro da cor. Anunciar, vamos dizer, o quereguigman do confinamento dos quarkos. Então, é como se estivéssemos num púlpito e esse púlpito, vamos dizer, entre a terra e o céu e nós queremos identificar uma nova entidade física denominada cor. e para identificar a sua fisi-cidade, nós vamos ter que encontrar palavras, equações, experimentos e humor. Palavras vindas do confinamento. Não faltam palavras vindas do confinamento. O mundo antigo tinha um conceito que se chamava hermitismo. Como é que nós trazemos hermitismo para a física? Nós temos que fazer, construir equações, mas não são equações tipo F igual a MA, onde tudo é fenomenológico. São equações que vão ter que ter variáveis herméticas, variáveis não observáveis. E experimentos. os experimentos com a cor, com os quarks confinados, eles só vão revelar a cor de uma maneira indireta. Ninguém vai pegar um quark e botar na balança e dizer se ele está magro ou gordo. Você vai ter que ver tudo indiretamente. Bom, e daí, jacaré? você vai estar com equações, que é o mínimo para você entrar em campo, mas você vai ter que tirar um humor dessas equações. Bom, o dia que as equações vão gerando a física. O problema é que você tirar humor matemático é um outro desafio. como é que a gente consegue das equações não apenas vamos dizer prever fenômenos, mas também retirar um pouco de humor. Dessa maneira, nós estamos diante do desafio de um teatro, de uma peça teatral e essa peça teatral, o seu objetivo é nos levar ao lado oculto da matéria, ao lado confinado. Bom, toda a base de uma peça teatral tem que ser feita baseada em personagens. São os personagens e os seus diálogos que vão elaborando aquele corpo teórico de uma peça teatral. Isso já era o lugar comum na Grécia antiga em seus anfiteatros. Aristófanes já dizia isso. Bom, então, quais são os nossos personagens para desenrolar esse lado oculto da matéria? o primeiro a apresentarmos é o Capitão Corduto, o segundo é Paulo Pintor, o terceiro é Pedro Pedreiro e o quarto seria Maria Carmelita. Eles devem subir no tablado ou no navio de viagem e estabelecerem diálogos e desses diálogos entre eles e é que nós vamos fazer a nossa viagem pelo espaço psicológico na busca de desvendar o confinamento dos parques. Mas a pergunta que vem é quem são esses personagens? Quais são os seus papéis? Qual o papel de Pedro Pedreiro? o Pedro Pedreiro ele acha que o confinamento permite uma nova construção sutil do universo. Então ele é um pedreiro mas um pedreiro vamos dizer sutil. Ele não vai pegar um próton e jogar em cima do nêutron e construir um átomo. A construção dele ele sabe que o universo ele se elabora de uma maneira sutil. Que sutilidade é essa? Vamos ver nos próximos capítulos. Paulo Pintor ele entendeu que existe a cor. Que não existe apenas espim massa a energia na energia existe a cor. A cor é outra sutileza que a matéria traz para se construir ou melhor segundo as palavras deles pintar a natureza. Então veremos também como ele pretenderá pintar a natureza. Ele não vai começar a construir seus building blocks através de preons ou strings ou seja lá o que for que são indiferentes da presença da cor. O terceiro personagem é o capitão cornuto. O capitão cornuto ele é um físico mas aquele tipo que tem problemas com Eva. Ele culpa aqueles físicos que culpam que nos inícios estava tudo bem a Eva nos tirou do paraíso e hoje em dia por exemplo se a gente estivesse no paraíso ele disse que a gente poderia ir no supermercado encher o carrinho e não pagar não ter que pagar nada. Bom mas o problema dele com Eva não é essa questão propriamente do supermercado sem caixa registradora. Ele diz o seguinte que a Eva faz com que as mulheres traiam os físicos que gostam de trabalhar na sexta e sábado à noite. Então o capitão cornuto ele as namoradas que ele tem ele acaba perdendo ou melhor sendo corneado porque na sexta e sábado à noite ele acha que tem que estudar. enfim com isso ele aos poucos ele foi abrindo uma cosmovisão que é a cosmovisão do cornuto. O cornuto ele tem um inconsciente muito aflorado então a relação de inconsciente com consciente é uma linha direta e assim ele acha que ele tem mais percepção para entender essa questão da natureza entre o não observável que ele chama de inconsciente e observável. Então talvez graças a Eva o capitão cornuto seja um navegador capaz de guiar esse barco ao mundo do confinado. E por último aparece a Maria Carmelita a Maria Carmelita tem uma leitura imediata quando ela entendeu que havia os aceleradores os detetores do cerno partículas confinadas com cor e a leitura dela é que existe uma transcendência na natureza. Deste modo esses quatro personagens têm diferentes papéis digamos convergentes e a convergência é justamente dessa viagem ao mundo da cor. Sendo assim eles resolvem ir a Salamanca só que não é a Salamanca mais de Colombo mas é a Salamanca do Céu ali estão os depositários dos sábios da época o que eles pensam o que eles definem e o que eles segregam. A proposta que eles levam ao cerno é fazer uma viagem de 10 a menos 18 metros a 10 a 20 metros ao continente das Carmelitas. 10 a menos 18 metros é onde estão os quarks que o cerno conhecem diariamente. e eles dizem olha vamos fazer uma viagem mais à frente a 10 a menos 20 metros onde estariam o quanto da cor. Então eles dizem bom existe uma busca das origens do universo além dos quarks uma busca por transcendência o cerno se surpreende um pouco com esse tipo de questão e eles dizem não nós estamos aqui para buscar a Deus como pergunta científica mas surpresa eles causam quem são esses gajos a querer dar explicação para a gente as nossas sessões de choques as nossas medições de que existe um Deus escondido numa pergunta científica bom ele responde ao céu que eles não estão ali para discutir o Deus do pecado original mas o Deus das possibilidades de Einstein uma situação elevada colocando o nome de Einstein e das possibilidades que a ciência oferece então eles acham que existe uma busca uma pergunta científica que é o significado do confinamento e nessa busca científica está e nessa busca está uma pergunta científica a respeito da religião de transcendência talvez de uma presença maior do que simplesmente as sessões de choque que o CERN investe eles são enfáticos eles dizem aqui olha nossa proposta para o CERN é fazer uma viagem de 10 a menos 18 metros a 10 a menos 20 metros ao continente das Carmelitas então certamente ele surpreende o CERN por dizer que não é strings ou premos que eles estão em busca mandam ao continente das Carmelitas o CERN diz bom se existe para ter novidade vamos em frente vale um pouco mais ele diz olha existe uma entidade física que se chama cor e essa entidade física tem uma natureza hermenêutica e nós queremos buscar a 10 a menos 20 metros um continente cujo a material cuja matéria prima é a cor e desejamos nos apoiar no RHC bom o CERN novamente se surpreende porque vamos dizer os detetores deles sabem muito bem que existem quarks sabem muito bem que existe cor mas interessantemente eles não se focam na cor eles se focam mais nos flavors dos quarks nos sabores e o que eles estão ali é dizer o seguinte vocês e seus detetores estão olhando o lado direito do universo é como na época de Colombo estarem visto a a leste na direção da Ásia nós queremos olhar a oeste na direção do confinamento ali existe um novo mundo bom então ele diz a nossa proposta é uma viagem a oeste ao encontro da presença da cor o ser busca e diz bom nada contra mas vocês tem que mostrar um certo escopo uma certa percepção histórica porque nós aqui trabalhamos diariamente com mais de 5 mil cientistas etc prêmios nobres e toda a corte que o CERN pode oferecer a qualquer pequeno aventureiro e eles vocês tem que fazer alguma leitura para a gente tentar entender vocês dentro de um escopo histórico e ele reflete e diz o seguinte olha o CERN está muito envolvido na revolução de novembro de 74 então eles relembram que a descoberta dos quarks protagoniza igualmente ao camarada mau uma grande marcha como nós sabemos o camarada mau fez uma longa marcha de 10 anos que terminou em 1948 com a instalação da China popular ele diz olha igualmente ao camarada mau então os quarks fizeram uma longa marcha desde de 64 a 1974 essa longa marcha foi um momento extraordinário da história da física porque em 1964 não havia quarks a proposta do Guelman sobre quarks foi considerada matemática e aos poucos esse caminho foi tomando forma de 67 a 69 lá no Slack descobriram que dentro dos prótons e neutrons haveriam partículas que o Feynman chamou de partons e que depois a partir de 69 foi mais ou menos identificado como os quarks de Guelman desta maneira foram surgindo os quarks U D S e depois em 74 o quark Charme bottom em 77 e depois o top ao mesmo tempo nesta revolução de 74 ela começou a ser uma revolução baseada nos sabores dos quarks ela não foi uma revolução sobre a quark ela disse pô olha tem seis quarks esses seis quarks ainda estão em três famílias e ainda ainda do mais logo a seguir foram descobertos atualmente teta quarks e penta quarks então quarks se tornaram uma partícula vamos chamar visível se não visível diríamos irremediado a física teve que admitir a presença de partículas não observadas esse foi talvez o momento extraordinário da física do século XX por quê? porque desde Galileu a física foi considerada vem sendo considerada uma ciência experimental baseado em experimentos é que a sociedade desenvolveu a sua revolução industrial então Galileu nos últimos uns 400 anos prontificou que sem experimento nada vale essa é a grande diferença acontecida em relação vamos chamar Aristóteles o empiricismo tomou um corpo fundamental mas o surgimento de um não observável confinado e admitido no dia a dia da física é um verdadeiro corte epistemológico a ser pensado essa é uma situação muito profunda e os nossos quatro personagens dizem que a questão a ser resolvida é fazer uma viagem ao mundo da cor isto é sair do mundo do sabor dos quartos e encontrar o quanto do cor para o reino do ser essa é uma ponta de lança aguda porque os 5 mil cientistas do ser e seus prêmios novos eles criaram um sistema de coisas que identifica apenas os quarks fleivos a existência de uma nova fisicidade da cor não é o seu assunto digamos primordial como os personagens disseram vocês estão voltados para a Ásia mas o ser assim como os personagens todos sabem muito bem sobre a presença da cor a presença da cor é uma coisa inalienável na física atual impossível qualquer proposta de física sem considerar a presença da cor isso porque a cor foi observada indiretamente através de diferentes situações desde 1964 quando Grimberg através do princípio de Paul incluiu a cor nos quarks os quarks foram depois vistos terem três cores experimentalmente através de sensões de choque ou a descoberta dos blooms de 1962 até 1978 também mostrou a existência de cor a liberdade assintótica em 1973 mostra a existência de cor mas a salvaguarda dos sábios do ser é que tudo isso foi feito junto com o sabor há uma mistura entre cor e sabor que salvaguarda a não existência não digo a não existência a não procura de uma ontologia da cor de uma profundidade de um universo a partir da cor será que existe existiria uma cosmogonia da cor o senhor não está interessado o senhor está interessado ao máximo da cosmogonia do Big Bang onde a cor aparece como vamos dizer um cravo e canela dentro de uma do condimento de alguma comida então os nossos personagens eles são pessoas que têm músculos psicológicos eles chegaram ali que eles sabem se colocar diante do sistema o sistema é o CERN são os Harvard são todo esse mundo oxo coisas da vida aí que cristalizaram que o modelo padrão está definido não tem mais nada a dizer além do modelo padrão mas os nossos personagens têm músculos psicológicos e uma interioridade para fazer a seguinte pergunta que entidade física significa a cor assim como Newton perguntou o que é a massa assim como talvez Einstein colocou a massa no espaço-tempo e assim por diante em física você tem que ter alguns argumentos bem definidos para fazer a sua procura um argumento bem definido e plausível é justamente o significado da cor mas vamos ver como isso se desenvolve os nossos navegadores assim nossos futuros navegadores eles dizem o seguinte olha vamos começar o encaminhamento da nossa proposta fazendo uma leitura do momento histórico quando o homem vivia nas cavernas será que ele tinha uma leitura de momento histórico que um dia eles iam viver com ar-condicionado bom ter água encanada gás e comprar um churrasco no supermercado então isso aconteceu isso aconteceu e talvez naquela época das cavernas já tivesse apontado esse momento histórico mas as pessoas nas complexidades da vida às vezes não conseguem ler grandes momentos históricos mas quem quer ser físico tem que saber ler o momento histórico da física não adianta ficar falando equação resolvendo equação botando experimento fazendo leitura de dados de experimento enfim isso é muito bom para o CNPQ para fazer redação científica mas a física não é feita assim por que a física brasileira nunca gerou uma lagrangiana uma pergunta que deixo e a resposta é porque a física brasileira nunca fez uma leitura original de momento histórico ela sempre tentou se incorporar nos pensamentos dos outros bom dado essa questão os nossos navegadores dizem o seguinte olha existe a seguinte etapas históricas da física do século XXI do século XX primeiro ela passou pelo máximo a seguir pela relatividade a seguir pela mecânica quântica depois descobriu-se uma pleia de partículas elementares e essa pleia de tudo isso os físicos gostam de resumir que foi construído o modelo padrão segundo o século o modelo padrão as suas equações é para serem gravadas na rocha e está disputa boa será que o sério e seus sábios são definitivos para os nossos personagens a resposta é não existe um tema internamente aberto que é o confinamento da cor aí eles começam a ter a sua ruptura em Salamanca começam a dizer vocês para lá e nós para cá ele diz olha o momento histórico que nós vamos viver é da idade do confinamento a compreender o lado não observável da natureza vocês até agora falaram de confinamento mas de uma maneira técnica não tem um sabor não tem um encanto filosófico é simplesmente equações em cima de equações e cada um com sua opinião e nada com um resumo com uma síntese bom daí eles dizem o seguinte a questão não é confinamento a questão é como entender a cor como uma grandeza física fundamental isso que está embutido no confinamento e atrás disso vocês vão ter que a física atual vai ter que compreender dois novos elementos que são uma terceira revolução quântica e uma teoria de gauge antivinducionista as coisas começam a tornar um volume e pensamentos diversos os nossos personagens eles dizem o seguinte olha existe uma transcendência na natureza a ser procurada evidentemente através da cor e existe uma dualidade numenum fenômeno a ser entendida eles repetem que numenum é um termo que vem do Egito Antigo e que foi absorvido pela filosofia grega e fenômeno é outro termo também bem batido pela filosofia grega onde o número está ligado ao não observável e o fenômeno ao observável o que ele diz é o seguinte existe uma relação entre número e fenômeno a ser entendida então essa é a questão do confinamento como usando uma entidade física que é a cor você faz o numenum que os Egitos chamavam de nus ser transformado em fenômeno e ele diz essa é a viagem da natureza essa é uma viagem a se entender que a terra não é plana e o universo é uma árvore então o universo é um crescimento entre número e fenômeno a partir do cultivo da cor essa é o discurso final que ele diz em a Salamanca bom dado essa prerrogativa e dado vamos dizer essa cabeça dura dos quatro personagens só cabe a Salamanca isto é ao ser e seus sábios darem um veredito e o veredito do CERN é o veredito galileano ele diz que o projeto contradiz o princípio da física desde galileu a física se consolidou como uma ciência experimental então se você quiser foi grátis a isso que hoje em dia tem automóvel tem avião tem todos esses benefícios de da relação ciência e inovação da nossa civilização e esses personagens aí estão trazendo uma volta eu não sei o que se é um primitismo há um misticismo mas enfim há uma coisa muito muito delicada portanto é inadmissível que o CERN volte à idade das trevas dessa maneira os nossos personagens foram em palavras simples chutados você agora vai buscar seu caminho sem o CERN e assim é a vida dos navegadores a vida dos navegadores é sempre lembrando aquele mar aquele poema mar português de Fernando Pessoa a dizer que quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor Deus ao mar o perigo e o abismo deu mas nele é que espelhou o céu essa talvez é a diferença de quem vê em física uma profundidade ao desconhecido e quem vê física como uma busca por se posicionar melhor na ira hoje em dia esses grandes centros aí os árvores os os CERN todas as coisas aí é uma grande disputa por hierarquia as pessoas querem ser full professora ser publicações de números e o desconhecido apesar de elas saberem não nos afetar enfim a vida é curta e passageira cada um de nós cada um escolha o seu caminho nesse sentido os nossos navegadores embarcam para navegar nos espaços psicológicos essa figura aí representa a grande vivência de qualquer físico qual é a vivência a vivência que tem um lado que é a natureza e tem outro lado que é o espaço psicológico quando o Maxwell descobriu o espaço psicológico as equações de Maxwell ele fez que a luz que está na natureza seja vista através daquelas equações portanto a luz da natureza não é mais a luz do sol mas a luz que vem da realidade das equações essa luz é que ilumina as casas e que ilumina a civilização portanto todo navegador em física precisa sair a se aventurar pelo espaço psicológico e que só um dia conseguir aterrissar a merrizar nas praias da realidade nesse sentido os nossos navegadores os nossos quatro personagens eles têm como princípio navegar pelo espaço psicológico eles interpretam aquele quark que os os sábios do céu entendem como quark flavors quarks aqui estão no modelo padrão nos tetacuarks eles dizem não existe algo mais que o quark flavor existe um quark anfíbio da natureza o que que é o anfíbio o anfíbio foi aquele bicho que chamava tetrápode que um dia passou do mar para a terra então ele vivia só o peixe lá no mar e começou a ter nadadeiras etc que foram se transformando nas pernas e aqui estamos nós então para biológicos pelos paleontólogos essa mudança aconteceu vamos dizer a seus milhões de anos atrás antes do período cambriano e agora o que mutantes diríamos é que vamos dizer quarks com massa carga spin eles agora vão viajando para uma região confinada uma região vamos dizer esses quarks como estão dispostos estariam a 10 a menos 18 metros e agora estariam viajando para 10 a menos 20 metros onde apareceriam a cor só um quark apenas baseado na cor esse quântum de cor então a viagem dos nossos navegadores é justamente do observável ao não observável a transformar a entender que além dos detetores do céu existe um continente das carmelitas com um quântum de cor esses quântum de cor eles vão chamar de pedras coloridas então eles dizem que existe um novo tesouro não de pedras perciosas mas de pedras coloridas num além mar dos detetores do céu dessa maneira nós concluímos vamos dizer essa primeira aula querendo dizer para vocês que nem tudo está escrito no modelo padrão nem tudo é uma leitura do que os sábios da nossa época dizem a física é cheia de profundidades essa profundidade é que nos faz ser físico contudo você tem que ter músculos psicológicos e ser capaz de enfrentar o sistema nessa primeira aula o que nós diríamos o seguinte vem cá então o que está faltando no sistema o que está faltando no sistema é identificar o significado da cor cristalizá-lo através de um quântum de cor dar um nome a esse quântum de cor de pedras coloridas e dizer aonde se encontram essas pedras coloridas essas pedras coloridas encontram-se além dos 10 a menos de 8 metros dos quarks e próximos a 10 a menos 20 metros essa é a viagem ao continente das quadras das carmelitas a ser feita por quatro personagens o nosso capitão corduto a sua amiga Maria Carmelita e aos dois intrépidos Paulo Pintor e Pedro Pedreiros vamos lá um dia algo há de chegar pelo menos é bom viajar para fora do sistema um abraço